Bom dia a todos. Alegria estar aqui com o nosso querido Instituto Rio Branco, embaixadora Estela Frota, seu secretário-geral, secretários, colegas, Eduardo, chefe de gabinete. Eu gostaria de falar um pouco, primeiro, depois, como é uma aula, queria que fosse realmente um formato de aula, que houvesse depois uma interação, abrir para perguntas. Aliás, queria que fosse até a parte principal, assim, da gente conversar sobre diferentes temas da nossa política externa. Mas, para começar, queria introduzir com algumas ideias. E, antes de mais nada, a alegria renovada de estar aqui no Rio Branco, tive aqui há poucos dias, chefe da FUNAG, não tinha visto ainda, estive aqui há poucos dias, para o início da nova turma. E, como disse naquele dia, reitero, porque os colegas da turma anterior não estavam, para mim, sempre um dos pontos fundamentais dessa gestão é o contato e a interação, eu quero que seja sempre muito frequente, muito próxima com o Instituto Rio Branco, com os alunos do Instituto Rio Branco. Bem, ontem, na audiência que eu tive no Senado, eu falei um pouco sobre a questão dos princípios da política externa que estão expressos na Constituição, no artigo 4 da Constituição. E queria começar falando um pouco sobre isso. O artigo 4º elenca os princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil. O primeiro princípio que aparece ali é o da independência nacional. E eu acho que não é por acaso, é o que está colocado em primeiro lugar. E não é banal esse lugar em que colocam esse princípio, os constituintes. Nesse conceito, que já não é tão moderno, a independência nacional soa um pouco arcaica, eu acho bom isso, porque ele nos remete à continuidade histórica e à continuidade, no fundo, com a nossa fundação, da nação brasileira. Lembrava isso também, nós nascemos não só com a independência, mas com a palavra independência, com o conceito de independência, com o grito de independência. Então, é muito fundacional, é muito profunda, eu acho, essa colocação da independência nacional como o primeiro princípio que deve nortear o relacionamento internacional do Brasil. E temos que explorar um pouco esse conceito. Nesse conceito, nós temos a implícita a questão da soberania, a questão da liberdade, a independência está nesse universo semântico e sentimental da soberania e da liberdade. E, ao mesmo tempo, aqui já tem a ideia de nação, independência nacional, independência da nação brasileira. Claro que isso na superfície significa a independência frente a potências estrangeiras. O primeiro sentido, o sentido mais básico de independência desde o começo. Mas, me parece que precisa significar também, e cada vez mais, independência frente a uma nebulosa, um magma difuso de conceitos, de práticas, que cada vez mais no mundo afetam as soberanias, afetam e contestam as nações, a existência das nações, a vitalidade das nações. Então, independência. Independência, portanto, da nação. E, para que a nação seja independente e atue, é preciso que ela se identifique como nação, se sinta, se experimente, viva como nação. Esse tema do nacionalismo, do sentimento nacional, isso hoje é, a meu ver, absolutamente fundamental, e é interessante que a gente possa discutir isso a partir da Constituição. Eu estava lendo, acho que é o último livro do... Aliás, o penúltimo, talvez, do cardeal Robert Sarra, cardeal oriundo da Guiné, que é, talvez, um dos maiores pensadores católicos contemporâneos. O livro, eu estou lendo em inglês, chama The Day is Now Far Spent, o dia está chegando ao fim. E, em um certo trecho, ele fala da globalização e fala das nações. E ele diz uma coisa aqui, eu vou ler já traduzindo, então, desculpem a má tradução, mas ele diz assim, a riqueza do homem é a terra que o viu nascer e crescer. Ele tira recursos incalculáveis desse lugar geográfico específico. A terra, o mundo, não pode ser um oceano sem fronteiras. Este planeta se tornaria um pesadelo. Logo depois ele fala, as nações são grandes famílias. É uma defesa da nação, e é interessante ver essa defesa da nação, assim, no coração, nesse caso, da Igreja Católica, porque isso já chama atenção para uma certa tensão estrutural, estrutural que existe nesse pensamento católico a respeito do nacionalismo cristão, que está tão imbricado na nossa civilização. Por quê? Católico, em grego, católico significa universal. Então, existe no próprio coração, no fundo dessa instituição, que é tão importante na nossa civilização, essa tensão entre o universal e o nacional. Muitas vezes se fala que é uma coisa incompatível com a outra, e que o cristianismo é antinacional, e não é. Eu acho que concordo com o que diz o cardeal Sarra. Hoje em dia, muitas vezes, se interpreta, e se coloca, às vezes, e setores, no caso, não quero só falar de Igreja Católica, mas acho que é um exemplo interessante, setores da Igreja se colocam como antinacionais, como antifronteiras, como anti-existência de povos identificados consigo mesmos, e isso não é necessariamente assim. Temos uma grande figura da Igreja que respeita e louva e vê essa essência, esse caráter tão essencial da nação, da nacionalidade. Eu também sempre recordo, tenho falado disso, a gente pega também a raiz da palavra, nação, natureza, é a mesma raiz, raiz de nascimento. É algo muito profundo. Então, às vezes, a gente olha que o Estado-nação, isso é outro problema, a questão do Estado-nação. A gente começa a falar sempre de Estado-nação, quando quer falar de nação. Também já escrevi sobre isso, que é interessante, quando o Estado, geralmente, se escreve com maiúscula e nação com minúscula. Por quê? Enfim, mas existe um pouco no ar, essa teoria de que a nação é algo que surgiu, sei lá, no século XVII e tal, e que está acabando. Talvez esse seja o dia que está acabando, segundo o cardeal, e que não deveria, talvez, acabar, no título do livro dele. Bem, continuando com alguns desses princípios, do artigo 4, nós vemos também o da autodeterminação dos povos. Muito relacionado com o anterior também, com independência, com soberania, com nacionalidade. Então, a autodeterminação dos povos, a gente pensa, assim, no abstrato, mas, vem cá, primeiro, autodeterminação começando pelo nosso, autodeterminação do povo brasileiro. Então, é interessante, porque a mesma Constituição que, logo antes, no artigo 1º, se não me engano, diz que todo poder emana do povo, nesse artigo deixa claro que a política externa também precisa emanar do povo. Eu acho que isso é uma interpretação interpretação bastante clara desse artigo 4º, quando fala da autodeterminação dos povos como também um princípio basilar da atuação externa. E é interessante também, porque no capítulo do artigo não fala de política externa, fala dos princípios que orientarão as relações internacionais do Brasil, que é algo que acho que vai além, vai além do nosso conceito de política externa como algo um pouco técnico, um pouco como uma série de... Depois vamos falar um pouco disso, como uma série de posições sobre determinados temas. Enfim, então, esse artigo já começa a colocar um desafio maior do que a gente imagina quando a gente normalmente fala de política externa. Então, também, quando a gente fala de relações internacionais, relações internacionais. Então, a nossa presença no mundo, ela se dá através de relações entre nações. Não fala de relações interestatais, não fala de relações multilaterais, ou o que quer que seja. Relações internacionais. Isso, fazendo um parênteses, que eu queria falar disso depois, e eu não me lembro se eu já anotei, então, para não esquecer, eu vou falar o seguinte. Eu tenho procurado evitar o uso da palavra global. A gente começou a usar muito a palavra global quando eu quero falar de internacional. Isso é uma tendência hoje, os grandes temas globais, o tratamento global, o enfoque global, porque embutido nessa substituição do internacional pelo global, está, certamente, uma contestação, relativização da nação, e da identidade, dessa profundidade do sentimento da nação. Bem, deixa eu anotar isso aqui. Bem, então, é um desafio, é um desafio maior do que o que a gente imagina, porque é difícil, é difícil fazer uma política, conduzir um relacionamento internacional que parta dessa, que parta da nação, que parta do povo. Acho que a gente pode usar, não são sinônimos exatos, mas também fazem parte da mesma aliança semântica, povo e nação. Fazer uma política que amane do povo exige um tipo de atenção, de interação, de pensamento, talvez mais complexo, mais profundo, mais desafiador do que normalmente se imagina. É mais fácil fazer uma política do Estado, porque o Estado é uma forma, o Estado é algo formal, é mais ou menos evidente onde está, o que diz, o Estado tem uma presença mais simples do que a nação, do que o povo. Fazer uma política do povo é mais difícil, porque o povo é uma entidade viva, orgânica, pulsante. Não sei se vocês viram o discurso da Regina Duarte na posse dela como secretária da Cultura, acho que é anteontem, e ela disse uma coisa muito interessante, usou uma imagem muito interessante, que até já tinha me ocorrido, mas ela falou muito melhor do que eu falaria e do que eu falaria aqui, mas a ideia de que o povo é um corpo com muitos braços, com muitas mãos, acho que foi a imagem que ela usou. Então existe, claro, existe toda uma diversidade, existe toda uma riqueza e, às vezes, um conflito de mãos diferentes, mas existe um corpo, existe um corpo central. e isso é que dá concretude a essa ideia de povo. Se a gente não imaginar o povo como algo individual, por mais complexo que ele seja, não faz sentido falar de povo, não faz sentido falar de nação, se nós não imaginarmos que existe uma unidade profunda de sentimentos e algo que vai além da ação cotidiana e da opção cotidiana. Então, essa organicidade do povo cria também a sua complexidade, faz parte dessa complexidade. mais adiante, o outro princípio do artigo 4º, fala a cooperação entre os povos. Não é a cooperação entre os países, é a cooperação entre os estados, é a cooperação entre os povos, acho que para o progresso da humanidade. Depois eu vejo aqui, se alguém quiser ver aí o artigo 4º. mas como outro princípio basilar. Então, é mais difícil também, a gente, quando está levando o Brasil ao mundo, a gente está levando o povo brasileiro para cooperar com outros povos, também pelo progresso da humanidade, isso é interessante também. O progresso da humanidade é algo mais amplo do que o desenvolvimento ou do que uma ordem internacional justa ou o que quer que seja. o progresso da humanidade, isso é uma coisa, esse conceito também é fundamental, essa ideia dos povos como os atores, os atores principais do drama, digamos, da humanidade. Então, acho que isso é fundamental. Nós temos o povo como sujeito da vida internacional, de acordo com a Constituição, e o Estado é um instrumento desse povo. a gente pode dizer que, bom, a gente está, isso não é o que existe hoje, isso é, como eu dizia, talvez arcaico, interessante, porque a Constituição não é tão antiga assim, tem 32 anos, mas aquele conceito também de que todo poder emana do povo, que é tão essencial, isso vem, isso emana também, acho que, de um passado muito profundo, é uma ideia que não é uma ideia de hoje, eu acho que é uma sobrevivência de algo que as pessoas sentiram que precisavam colocar aí, porque o que é emanar? Emanar é uma coisa metafísica, não é simplesmente a questão do voto, ou simplesmente a questão da expressão eleitoral, o poder emana do povo, é algo bem mais profundo e quase misterioso. Mas eu acho que o Brasil não está sozinho nisso, também se tivesse não tem problema, isso é outra coisa que a gente precisa começar a pensar, o Brasil está sozinho, o Brasil está isolado, não está, mas também, nós temos que pensar a partir de nós e a partir do, eu também falei disso lá no Senado, deixar de ser esse país que está sempre olhando para o lado, quem que está comigo, quem que não está, vamos olhar para frente, quem vier junto vem. Claro, referências, composições, mas sem que o primeiro reflexo seja pensar quem está junto, quem não está. Sim, o primeiro reflexo seja o que nós queremos, o que nós somos, a partir dessa emanação que vem do povo. Bem, mas não estamos sozinhos, acho que hoje alguns, talvez a grande maioria dos principais atores internacionais, nessa perspectiva um pouco clássica, de países, são nações fortes e nações autoafirmativas, ou que pretendem uma autoafirmação. Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Japão, se colocam no mundo como uma nação, não como uma pós-nação. Acho que nenhuma região, digamos, pelo menos do mundo emergente, digamos assim, está buscando essa emergência pela via pós-nacional. Certamente não é o caso da Ásia, da Ásia do Sudeste ali, ou da Ásia do Sul, não é o caso da África, acredito, colegas africanos aqui me digam se estou errado ou não. Mas, eu, nas viagens que tenho feito pela África, tenho visto que ali existe, além, claro, de uma preocupação com o desenvolvimento econômico, que é um desafio muito comum nosso também, existe um sentimento de soberania, de uma vontade de exercício de soberania muito profundo. Falei disso em vários países africanos, e sempre que eu falava disso, acho que isso ecoava muito, e eu vi isso muito também de colegas em países africanos, acho que isso é muito interessante, quer dizer, essas nações jovens como nós, na América Latina, como na África, como na Ásia, querem, digamos, penetrar no mundo sendo o que elas são, sendo pela via da soberania da nação, e não pela via já do pós-nacionalismo. E acho que o Brasil vem se somar a esse grupo. Bem, nesse contexto, é interessante observar o que está acontecendo na Europa, em alguns países europeus, impulsos como, e movimentos como o Gilets jaunes na França, a própria saída do Reino Unido, da União Europeia, com o Brexit. Não digo que seja a favor ou contra nenhum desses movimentos, mas acho que é importante que eles sejam estudados a fundo, e não simplesmente desmerecidos, assim, de saída. Isso é o que muitas vezes tem acontecido. Qualquer movimento que fala um pouco de povo, de nação, na Europa, é imediatamente, no mundo também, mas na Europa isso é muito claro, é imediatamente taxado de populista, de xenófobo. Eu acho que hoje uma grande parte da mídia internacional, e nacional, certamente, aqui no Brasil, é uma indústria de rotulagem. É uma indústria de rotulagem. É simplesmente pegar dois ou três rótulos e pregar em qualquer fenômeno esses dois ou três rótulos. O Gilets jaunes, particularmente, é um... Chamemos de movimento, porque é uma coisa muito espontânea, isso que é também interessante nele. Não é direcionado. Ele tem elementos considerados de esquerda, elementos considerados de direita, e, de toda forma, é um movimento seguramente antissistema, que se furta a esses rótulos. E eu estava pensando uma coisa. Por que esse movimento é tão vilipendiado assim na mídia, no establishment? E é comparando com o maio de 68 também, na França. Por que esse movimento hoje não ganha aquele glamour que ganhou o maio de 68? Por causa da mídia. Estou convencido disso. Acho que, em 1968, nessa época, a mídia, a grande mídia, reportava a realidade, de alguma maneira. Acho que, talvez, com alguma distorção, com algum partidarismo, mais dizia o que estava acontecendo. Claro que reportar, narrar, sempre é uma seleção, nunca é perfeito, mas havia essa preocupação e esse etos na mídia de, de alguma maneira, reportar e registrar a realidade. hoje isso não existe. E, por isso, hoje a mídia é essa empresa de rotulagem, a mídia é essa empresa de direcionamento e, por isso, esse movimento, nesse caso, não encontra eco no establishment, na sociedade como um todo. Ele é mais, ele é considerado sempre sob uma luz negativa. Enfim. só para dar um exemplo nessa questão que me chamou muita atenção, essa questão de mídia, de distorção da mídia. E aqui também sem nenhuma crítica ou tomar partido, mas, outro dia, eu vi uma manchete sobre aquele evento lá no Ceará, que todo mundo acompanhou, a manchete era assim, Cid Gomes baleado enquanto dirigia trator. Todo mundo viu a cena, por sorte, foi filmada. Então, quem viu me dirá se essa manchete reproduz a realidade. Bem, é isso que nós estamos vivendo hoje também, isso é um parêntese, a gente tem que estar atento para isso, tem que estar atento para isso. Nesse caso, você tem o filme e você tem a manchete, ainda assim as pessoas preferem acreditar na manchete, mas, pelo menos, tem o filme lá para você poder comparar. Em caso que você não tenha o filme, que a pessoa não filmou e ninguém consegue ver todos os vídeos do YouTube do mundo também, e o vídeo também não deixa de ser uma seleção, mas, enfim, a manchete, e depois a notícia, que também não corresponde muitas vezes à manchete, nos direciona para coisas que são completamente diferentes da realidade, que são completamente diferentes. E outro exemplo, só mais um, que é mais a ver conosco aqui, visita presidencial à Índia, acho que foi uma excelente visita, conseguimos muita coisa, um destaque imenso para o Brasil, dado pela Índia, com grande potência, nos tratando como uma grande potência, querendo aprofundar a relação conosco em todas as áreas. Aí uma das manchetes era assim, primeiro-ministro da Índia assina 15 acordos com o Brasil. Acho que tinha com o Brasil, agora não me lembro também, mas dizia assim, acho que Brasil pequenininho, primeiro-ministro da Índia assina 15 acordos, assim com... Assinou, chegou lá, quero assinar uma coisa. Então, assinou com o presidente Jair Bolsonaro, mas a imprensa não nos dá crédito geralmente por nada. Enfim, então, ficar atento para essas coisas. Onde é que eu estava? Bem, e ainda essa questão dos princípios de política externa, nesse caso, e não especificamente um ou outro, mas isso é algo que nós trabalhamos diariamente, que é a tensão entre princípios e interesses, ou entre valores e interesses, se você quiser, entre ideais e interesses. essa tensão existe, essa tensão sempre vai existir. Eu acho que é impossível fazer uma política externa ou qualquer atividade humana, simplesmente baseada em princípios, mas também é impossível e, talvez, contraproducente, baseada simplesmente em interesses. Essa tensão tem que existir. uma política baseada unicamente no que se chama de interesses, ela é uma coisa disforme, que não faz sentido e que se desfaz no primeiro sopro. Por outro lado, claro, que uma política baseada simplesmente em princípios, ela se trava, porque o princípio nunca vai esgotar a realidade também. Então, é preciso que haja e que a gente trabalhe e que aceite essa tensão, que muitas vezes é uma tensão contraditória, porque não só existe uma tensão entre princípios e interesses, existe uma tensão também entre os princípios e entre eles, quaisquer princípios e entre eles. O ser humano é assim, o ser humano é contraditório, a vida humana é contraditória e ela vive nessa tensão. Então, voltando, só para um exemplo, dentro dos princípios do artigo 4 da Constituição, tem o princípio da prevalência dos direitos humanos e tem o princípio da não intervenção. Então, como é que você exerce a prevalência? dos direitos humanos num caso em que exista um país, um Estado, onde eles são sistematicamente violados, sem intervenção. Bom, tem que se virar, é aquele negócio. Me lembro de um filme francês que eu vi uma vez, acho que se chama Lagardère, que é um, enfim, homem do povo lá na França, no século XVII, XVIII, eu acho, que fica amigo de um nobre e tal, e ele, bom, e aí um dia eles estão almoçando e tal, o homem esse, enfim, popular e tal, sem educação, sem refinamento, digamos, comendo assim com a boca aberta, falando com a boca aberta. aí o nobre lá fala assim, olha, a gente não mastiga falando. Ele fala, mas como é que eu vou falar e comer ao mesmo tempo? Ele fala, você é como se a debruei-a-vou. É assim, se vira. Então é isso, existe uma tensão, eu acho que a gente está para isso, para viver e agir nessa tensão. a própria tensão entre a defesa da paz e a solução pacífica de controvérsia, que são dois princípios, e o da autodeterminação. Muitas vezes você pode estar em conflito, porque muitas vezes a autodeterminação se exerce em algum tipo de conflito. E aí se você vai defender sistematicamente a paz, você vai dizer que não, você não pode defender essa autodeterminação. Então existe uma tensão aí. Então não digo que sejam incompatíveis, esses princípios. Eu digo que existe uma geometria que é complexa, uma geometria fractal, ou tridimensional, sei lá, de quarta dimensão, ou de múltipla dimensão, e não uma coisa plana, linear, fácil de equacionar. Parente, em relação à paz, o meu convencimento, claro, paz, a gente está lá. Agora, voltando ao tema da nação, formou-se um pouco a ideia de que a paz se atingirá pelo apagamento das nações. E eu acho que essa paz não serve. Em primeiro lugar, que eu não sei se é verdade. Pode argumentar que na Europa foi mais ou menos assim, tem sido mais ou menos assim, mas eu acho que é um pouco assim, jogar fora um dos lados da tensão. Aí não adianta, você não resolveu nada. Aquele negócio, você está jogando xadrez, você jogou fora o tabuleiro. Você virou o tabuleiro. Não é esse o jogo. Acabar com o conflito entre as nações, acabando com as nações, não vale. Acho que não vale. Mesmo porque, e aí voltando, as coisas que estão acontecendo na Europa, isso de negar a nação, negar a nacionalidade, acaba criando conflito e tensão dentro das nações. bem. Então, bom, já está mais longe do que eu pensava. Mas, então, agora, um pouco mais rapidamente, a partir dessas considerações, eu queria aqui discutir, não de maneira exaustiva, mas alguns clichês que surgem frequentemente quando a gente fala de política externa, sobretudo aqui de política externa brasileira. Por exemplo, a questão de posições de Estado. Eu já ouvi essa expressão mais de uma vez. Isso, se falou um pouco ali na, logo depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, que tinha ideias que a gente hoje está tentando implementar de política externa, se falava muito, não, não pode mudar isso, não pode mudar aqui, aquilo, porque o Brasil tem posições de Estado que não podem ser mudadas. Bem, eu acho que isso não existe, eu acho que não existe posição de Estado. Tem dois problemas aqui nessa expressão. Primeiro, posições, depois de Estado. Eu acho que o que existe em cada momento, um país tem que, voltando lá, ouvir o seu povo e ver e ver quais são as atitudes, posições, ações que ele deseja tomar naquele momento, sempre dentro dessa tensão estrutural, sempre dentro dessa complexidade de interpretação do que é a vontade do povo. mas não adianta dizer assim, ah, o povo é uma porção de gente, eu não sei o que é, então não vou... Não, isso também é jogar fora o tabuleiro, isso também é jogar fora a tensão, que é a tensão estrutural da vida. Mas, então, em cada momento, e às vezes isso se consolida e dura durante um certo tempo, mas, às vezes, se cristaliza e se petrifica. E vira o que se chama uma posição de Estado, que não existe isso. Há interesses permanentes no Brasil? Claro que há, mas, assim, como é que você interpreta esses interesses em cada momento? Em determinados momentos, eles vão ter que resultar em posições diferentes. em posições que contrariam posições anteriores ou que modificam posições anteriores. Mas aí você pode dizer assim, ah, é difícil interpretar, como é que eu vou saber? É difícil, tem que tentar. É o que a gente está fazendo, senão não está cumprindo a sua função. Porque é fácil, a tentação da facilidade e a tentação de fugir a tensão, de fugir a contradição, sempre é muito grande. Então, essa tentação se revela, muitas vezes, nesse tipo de petrificação. Ah, é uma posição de Estado, então não vou mudar, então não preciso pensar. Não preciso pensar se ela se adapta à vontade do povo brasileiro de hoje. Ah, está lá, está aqui, posição de Estado, aqui, pá. Não, a gente tem que dissolver essa pedra aí e ver se ali dentro tem uma coisa que ainda é válida ou não. e também essa ideia de que você tem posições de Estado permanentes, ela parte também dessa idolatria do Estado e em detrimento da nação. Ela esquece que a nação é que dá vida ao Estado e o Estado é um instrumento da nação, como nós estávamos falando antes. Outra coisa também, nesse sentido, que as relações são relações entre Estados, não relações entre governos. Não existe, isso também não existe. Os governos são o ator, o instrumento da nação. Na verdade, quer dizer, eu falei que é o Estado, mas, enfim, nesse sentido de que, claro, alguém precisa ir lá a fazer as coisas. E esse é o governo que tem o mandato constitucional para fazer isso. Então, o que significa dizer que o relacionamento é entre Estados e não entre governos? Significa a petrificação. Quem quer a petrificação? Então, você não pode expressar nada diferente em um determinado governo quando o governo muda porque o relacionamento é entre Estados. Isso tem vários problemas. Isso tem um problema, por exemplo, de você não aproveitar as oportunidades que você tem quando existe uma afinidade entre governos. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito em relação a determinados países. Então, um país X, hoje existe uma afinidade, então vamos tentar fazer determinadas coisas, estamos fazendo determinadas coisas com vários países com que nós temos afinidade. Se amanhã mudar o governo no outro país, ou se mudar aqui, a democracia sempre pode mudar, mas se mudar o governo no outro país, aí a gente fará de coisas diferentes. Mas não é porque pode sempre mudar um governo que trazer posições diferentes, que você vai chegar no mínimo denominador comum com base nessa ideia de que a política se faz entre Estados e não entre governos. Porque o governo é que representa aquele momento daquele povo daquela nação. Então, se você, com todas as imperfeições que isso possa ocasionar, mas é o mandato, é assim que está previsto, é assim que as coisas têm que ser encaixadas da maneira que for possível, sempre, portanto, com as imperfeições. Mas dizer que não existe política entre governos, só entre Estados, isso é se recusar a fazer política. Isso é uma... essa coisa. Não, eu quero um negócio bonitinho aqui numa folha de papel bidimensional que eu consiga fazer. Não. É uma realidade tetra, pentadimensional, muito mais complexa. E outra coisa, posições. A gente se acostumou muito a ver política externa como uma coleção de posições. Então, você tem um tema, e aí, para cada tema, o Brasil tem uma posição. está bem, mas isso é... Essa visão é um pouco o resultado de uma petrificação. Ela é uma fragmentação. Isso vinha sendo, a meu ver, o caso da nossa política externa há muitas décadas. A progressiva tematização e fragmentação da nossa atuação. Então, você tem um tema, você tem uma posição, uma posição bonitinha e tal, que todo mundo gosta e tal, mas ninguém pensava que se essas posições fazem sentido em conjunto e para onde elas levam e se elas correspondem a, voltando sempre, à vontade original e determinante do povo brasileiro. Então, essa coisa de que o objetivo da política externa é ter uma posição sobre cada coisa. As pessoas perguntam qual é a posição do Brasil, qual é a posição do Itamaraty sobre tal e tal coisa. Está bem, em cada momento, qual é a nossa posição dentro de um contexto, dentro de um objetivo, dentro de uma negociação, dentro de uma estratégia. Mas, essa ideia de que a posição está certa, acabou, pode ir para casa, descansar. Volta também a esse tema de buscar o conforto, de buscar escapar da contradição, escapar da tensão. Criou uma posição, está bem, e descansou. A gente está tentando diluir um pouco isso. Multilateralismo. O Brasil como um país multilateralista. Isso também não significa nada. Dizer que um país é multilateralista não significa absolutamente nada, porque o sistema, os órgãos multilaterais não são um conteúdo. Você não está dizendo nada sobre o conteúdo, talvez sobre o método, mas não está dizendo nada sobre o conteúdo da sua política ao dizer que é um país multilateralista, porque os... Está dizendo, mas, a rigor, os organismos multilaterais estão lá para diferentes países chegarem, dizer cada um o que acha e ver se sai alguma coisa dali. E não como um conteúdo, como um determinante. é que está. Na prática, começa a ser assim. Começa a ser assim. Qual é a... Como é que você direciona a sua atuação? Tem que ver o que está dizendo a ONU, tem que ver o que está dizendo a organização XYZ. Não. Isso é, mais uma vez, voltar à zona de conforto e evitar a ideia de ter que pensar, a necessidade de pensar qual é a vontade do povo, qual é a vontade do país. porque está pronto lá. Hoje em dia, é engraçado porque os organismos multilaterais hoje têm posição, não é para ter também. Não é verdade? Os organismos multilaterais internacionais são para os países chegarem e a posição é a posição que, de alguma maneira, é se formar de concentro entre os países. Mas a posição da ONU, disse... Segundo... Claro que, com todo o respeito ao caráter que esses... a função que esses organismos têm, a legitimidade, o prestígio que eles têm, muitas vezes, pode ser utilizado de maneira muito positiva. Quando tem boas lideranças nesses organismos, seus secretariados, pode ser usado de maneira positiva, mas sem esquecer esse caráter fundamental do que é um organismo multilateral. Então, isso de dizer que o Brasil é um país multilateralista é, mais uma vez mais, a busca do conforto e do não pensar. Está aqui. Já falei um pouco dessa questão dos temas globais. Hoje em dia, basta dizer que um tema é global e você começa a contestar a soberania dos países, a soberania das nações. Então, clima, é um tema global. O que isso significa? Na prática, significa que você quer fazer coisas contra a vontade dos países individuais. Migração é um tema global. Não sei. Pode dizer que sim ou que não. O que isso significa? Significa que determinadas correntes de pensamento, determinadas correntes políticas, querem usar o tema da migração para limitar, para contestar a soberania dos países. Então, a gente tem que estar atento para isso. Não é dizer que os temas não têm um caráter mundial, mas o adjetivo global é um rótulo que leva a uma determinada coisa. Quando você vê esse rótulo na garrafa, você sabe que você vai estar tomando algo contra a soberania. Outra coisa. A ideia de que existe um deslocamento de eixos de poder. Isso tem se falado muito. Há 20 anos se fala. sobretudo para dizer que não, tem um deslocamento de eixos de poder do Atlântico Norte para a Ásia, uma coisa assim. Não sei. Existe, claro, uma emergência de países asiáticos em termos de aumento de importância, diminuição de importância relativa de outros. Mas, quando geralmente se fala disso, o que está por trás também? Está por trás assim, olha, o Brasil não tem condição de atuar em nada, a gente tem que simplesmente embarcar em quem está na frente. Não é isso. Eu acho que nós temos que fazer um deslocamento dos eixos globais para nós. Esse eixo tem que se deslocar. O Brasil, eu acho que essa é uma das ambições hoje do povo brasileiro, é ser mais influente, é ser mais presente no mundo. Então, essa coisa meio passiva, que o eixo está se deslocando e está sempre de um lado para o outro, não interessa se está de um lado ou do outro se nós não estamos nesse eixo. Interessa no sentido, claro, cada coisa tem uma dimensão, mas eu digo isso, não por ser a favor ou contra um lado ou outro de um eixo, mas para dizer que essa ideia de que existe um deslocamento dos eixos globais e o Brasil tem que seguir isso, é um reflexo de passividade, é um reflexo de não querer pensar, de não querer agir, é um reflexo de querer ter posições automáticas, de querer ficar na zona de conforto. Bem, e de não achar que nós possamos influir. E aí vem outro clichê também, não é conosco. Ah, Oriente Médio, Israel, Palestina, ah, não, não é conosco. Tudo é conosco. Tudo é conosco porque a gente está nesse mundo, não é porque o Brasil é a grande e maior, mas, assim, acho que tudo é com todo mundo. Mas, no nosso caso, certamente, e essa ambição de nós sermos um país, uma nação influente no mundo, ela passa por a gente acabar com essa coisa que não é conosco. Então, o que é conosco? É somente nossa região, é somente o comércio, é somente o quê? Quando as ideias que estão aí em choque, em fluxo no mundo, elas são determinantes para a nossa região também, são determinantes para a estrutura do nosso comércio, são determinantes para a nossa capacidade de crescimento econômico. Então, se a gente não participa disso, porque não é conosco, não digo nem só as questões geopolíticas, mas, sobretudo, os grandes debates de ideias, sobretudo o debate entre nacionalismo e não e antinacionalismo, se a gente não se coloca, não participa disso, nós estamos nos deixando influir, estamos renunciando à nossa responsabilidade de tentar influir no mundo a favor dos nossos interesses e dos nossos princípios. Bem, eu acho que é isso, também a questão do prestígio internacional, isso, o Brasil está perdendo o prestígio internacional, não está, não está mesmo. Tenho visto isso claramente ao redor do mundo, o Brasil hoje é olhado com muito mais interesse, com muito mais atenção do que era no passado, porque a gente tem hoje, eu acho que, essa tentativa de se afirmar como alguém que está dizendo algo, como alguém que não está simplesmente reproduzindo ali o funcionamento do sistema. na teoria da informação, assim, pelo pouco que eu sei, no início ali da teoria da informação com o Turing, e o... Então, são dois, os pioneiros ali, que vai para a computação, o avanço da computação começa com a teoria da informação ali nos anos 40. como é que você faz um computador, como é que você faz uma máquina, bem. E acho que é o Turing que diz o seguinte, bom, você tem uma máquina, um computador, que realiza determinadas operações, à medida que você vai dando capacidade de memória, de funcionamento, ele vai conseguindo realizar operações cada vez mais complexas. Mas, ele precisa de um oráculo, ele chama de oráculo, oráculo, no caso, é o ser humano. A máquina, ela nunca vai conseguir se programar. Basicamente, acho que é isso, se eu entendo bem. Se tem algum matemático aqui, me diga se estou errado, mas basicamente é isso, que tem a ver com o famoso teorema da incompletude do Gödel. um sistema matemático nunca vai ser capaz de se esgotar, e sempre haverá uma incompletude, sempre haverá algo que necessita algum tipo de agente externo, mas, sobretudo, na questão da máquina, ela precisa de um oráculo. Então, você tem um sistema internacional, que é, nesse sentido, uma máquina que funciona de determinada maneira, mas acho que o Brasil tem condições de ser um oráculo, entre outros, desse sistema. Acho que cada nação tem e precisa ser um oráculo, algo que influi na programação. Você não pode deixar o sistema se autoprogramar, porque, se você deixa o sistema se autoprogramar, na verdade, ele não está se autoprogramando. É um outro oráculo que está programando esse sistema. E você não sabe se é a favor dos seus interesses ou contra. Provavelmente vai ser contra. Então, esse antinacionalismo é um pouco isso hoje, é deixar que o sistema se autoprograme. E isso não existe. Tem um interesse por trás. Sempre. Tem um oráculo. Não sei se é bom ou ruim. Então, nós temos que ser um desses oráculos. Nós temos que influir na programação da máquina. Basicamente é isso. Queria abrir para perguntas. Obrigado. Bom dia, ministro. meu nome é Diógenes, da Turma 2019. Minha pergunta é, na sua visão, quais seriam as características fundamentais do povo brasileiro que hoje influenciam nossa política externa? Obrigado. Obrigado, Diógenes. Pois é, tem aquela dificuldade de interpretar e toda a interpretação será falha. para quem sou eu ou quem é qualquer pessoa para interpretar, mas acho que é necessário. Eu acho que um grande elemento é o... Você pode chamar o sentimento conservador, lato senso, do povo brasileiro. Ou seja, toda a esfera da fé, da família, da preocupação com a segurança, com a capacidade dos pais de determinar, digamos, a educação dos seus filhos. Enfim, essa esfera do conservador, do sentimento conservador, eu acho que é muito determinante e que foi muito negada ao povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro, muitas vezes, pela nossa elite, é visto de fora para dentro, eu tenho falado sobre isso, sempre com a preocupação de como é que eu vou apresentar esse povo lá fora. Então, se nesses âmbitos internacionais, multilaterais, esses tipos de sentimentos não são bem vistos, então, não, vou dizer que não, o povo brasileiro é outra coisa. Não é. Você tem que trabalhar a partir do que ele é, eu acho. Então, eu acho que tem, basicamente, esse coração conservador, uma palavra que, durante muito tempo, foi pejorativa, não tem por que ser, conservar, conserva o que é bom, eu acho que todo mundo tem que ser conservador com o que é bom e revolucionário com o que é ruim. Mas, e tem a ver, portanto, com essa esfera da nacionalidade, do sentimento do que o cardinal Roberto Sarrar fala, de apego à terra, apego àquilo que, as raízes, a questão das raízes. E isso, eu acho que, como é que você traduz isso em atuação? Claro que isso é difícil, mas eu acho que é importante que a gente tente captar esse tipo de sentimento. Por exemplo, a ideia de que o Brasil é um país multicultural, eu acho isso totalmente equivocado, totalmente de jargão proveniente da máquina, isso não é oráculo falando, não. O Brasil é um país profundamente monocultural, é multiétnico, claro, mas dizer que o país é multicultural é um pouco querer fragmentar, querer quebrar essa unidade do povo brasileiro que existe, eu acho que existe profundamente. Então, a gente, às vezes, sem se dar conta, repete coisas que, e acaba repetindo lá fora coisas que são contra essa unidade do povo. Mas acho que talvez sobretudo isso, além, não só o conteúdo, mas o próprio fato do povo brasileiro se sentir como um povo, como uma unidade, que é algo que acho que é bastante, é profundo na história, e ao mesmo tempo é recente essa expressão. E eu acho que essa expressão de nacionalidade, de querer ser uma unidade, de querer ser um povo, é absolutamente determinante no que a gente está vivendo, é absolutamente determinante na eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é o único líder brasileiro que tem esse tipo de visão. E acho que é por isso que ele é tão querido pelo povo como é, porque ele é sentido como uma expressão não de posições políticas XYZ, de opções econômicas XYZ, mas da própria identidade do povo brasileiro. Então é isso. Eu respondi, acho que, muito parcialmente, mas pelo menos tentei apontar num certo sentido. Obrigado. Bom dia, ministro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Francisco, aluno aqui do Rio Branco. O senhor mencionou a independência nacional, sobre a qual versa o artigo 4 da nossa Constituição, e, nos casos limites, é até muito fácil determinar o que é essa independência. Uma nação completamente subjugada certamente não é independente. Mas, num mundo hoje em que as interações até facilitadas pelo meio técnico, científico e informacionais são cada vez mais intensas, mais constantes, gostaria de saber qual seria o signo distintivo dessa independência nacional na situação brasileira. Obrigado. Obrigado, Francisco. Isso é uma imensa discussão. Porque, como você falou, é fácil apontar a independência nesse sentido institucional, que, claro, é um dos aspectos essenciais. Mas, claro, sobretudo nesse mundo virtual, das comunicações e tudo isso, fica muito mais complicado. Por outro lado, não. Por outro lado, eu acho que isso é interessante. Toda a emergência da internet, do mundo virtual, das comunicações transfronteriças, se imaginava que isso seria mais um elemento, mais um prego no caixão da nação. E está sendo o contrário. Nesses últimos 20 anos, mais ou menos, depois que acabou a internet discada, quando começou... Enfim, desde o começo da internet, mas, sobretudo, acho que nos últimos 15 anos, talvez, todo o crescimento das redes, que se fala que é uma coisa que vai fragmentar as pessoas, Facebook e tal. Na verdade, o que está acontecendo é que esse universo virou um campo onde reviveu, sobretudo aí que reviveu o sentimento nacional, que reviveu a ideia da identidade, a ideia do povo, é por aí que vai. Não é na grande mídia tradicional, como você sabe, não é no establishment, é nessa selva da internet. Claro que tem perigos, como qualquer selva, mas não é por isso que você vai derrubar a selva, porque tem perigo, voltando à questão do conforto e da necessidade de conviver com as contradições e com os riscos, com os perigos. Quem não quer risco não sai da cama de manhã. Então, ali é que está acho que a pujança do sentimento nacional, como de muitos outros sentimentos. E pelo fato de que existem sentimentos negativos expressos na internet, que é algo que muita gente quer hoje, usar isso como desculpa para cercear tudo isso. Então, todo o universo, todo esse complexo de correntes políticas, intelectuais, que são contra a nação, que são contra o sentimento conservador, eles querem acabar com a liberdade de expressão na internet. Sob o pretexto de que tem coisa ruim na internet. Porque tem, claro. Mas por quê? Porque ali é que está, ali é que vive essa, hoje, de maneira complexa, de maneira inesperada, a questão da identidade nacional, entre tantas outras, a questão dos sentimentos conservadores. isso, só para lembrar também uma outra dessas questões de rotulagem. Eu, lá atrás, enfim, em 2018 ainda, escrevi um texto lá no meu blog em que eu falava dessa questão de fake news, e eu tentava colocar o que me parece ser o fato de que, justamente por causa dessa emergência conservadora, digamos, na internet, o establishment começou a rotular isso de fake news. Então, justamente para denegrir isso e para conseguir manter o seu controle que estava perdendo. E aí, um artigo lá sobre mim, depois, em algum periódico, dizia que eu estava defendendo as fake news. Então, Ernesto defende as fake news. não é, claro que não é, você tem que ler o negócio, mas aí parece que não, eu quero lá, que as pessoas coloquem coisa falsa na internet. O que, na verdade, provava o que eu estava falando, que é o fato de que esse universo das redes, etc., é algo que dá medo no sistema, digamos. Então, enfim, também não sei se respondi completamente, mas dentro dessa complexidade toda que a gente está falando e multidimensionalidade, tentei também apontar no sentido que você perguntou. Bom dia, ministro. Muito obrigado pela aula magna. Sou Ângelo Santos, também da Toma de 2019. O senhor bem lembrou que a convergência de governos com visões próximas muitas vezes nos dá uma possibilidade de aproveitar oportunidades. Mas nem sempre as circunstâncias nos levam a entreter relações com governos, com cujos governos nós tenhamos alguma proximidade, alguma afinidade. E a minha pergunta, então, é, nesses casos, existem oportunidades e como nós podemos fazer para aproveitar essas oportunidades? Obrigado, Ângelo. É, aí a gente teve que ver, evidentemente, caso a caso, tudo o que eu falei aqui foi, de maneira geral, muito em sentido abstrato, e eu reconheço que você sempre precisa descer da abstração para a concretude de alguma maneira, e aí também sempre começam os problemas. Aí vem o problema de como você traduzir princípios e interesses uns nos outros, e como conjugar, digamos, princípios e interesses, que vai ser sempre uma coisa que, de alguma maneira, não encaixa. Mas, dentro disso, enfim, acho que é isso, você tem que ver caso a caso e tentar sempre identificar em cada relação aquilo que é possível fazer naquele momento, aquilo que é a prioridade da outra parte, aquilo que é a prioridade sua, e ver onde você encontra um plano construtivo em comum, quando é possível, quando a outra parte quer matar de fome seu próprio povo, como é o caso da Venezuela, é meio difícil achar um terreno comum. Esse é o problema, outro chavão, de temos que achar um meio termo sempre, achar um equilíbrio. Depende, equilíbrio entre o genocídio e a liberdade, acho que é um pouco de genocídio, meio complicado. Enfim, mas, então é isso, acho que, em situações normais, quando você tem menos afinidade, você tem, às vezes, um certo teto, uma determinada relação, mas você tenta usar aquele espaço e construir uma coisa comum. Quando você tem um teto bem mais alto, você tenta aproveitar aquele teto, sem esse reflexo de que você não pode aproveitar esse teto mais alto porque o outro está mais baixo, ou que esse teto pode depois mudar. Não, acho que tem essa questão da adaptação ao momento. Mas, acho que com essa visão de que a gente tem que maximizar as oportunidades dentro de uma ideia de país grande, dentro de uma ideia de país que quer falar com o mundo, essa ideia de país oráculo que eu acabei de falar. mas aí vem, de novo, essa tensão entre o princípio e a realidade. Vai ter casos em que você... É mais difícil, vai ter casos em que é mais fácil, mas não descer a realidade no caso concreto sempre... E sempre envolve, de alguma maneira, uma aposta, um risco, assumir um determinado risco. Você não quer correr risco, não vai fazer nada. Vai se limitar muito naquilo que você pode fazer. Está bem? Obrigado. Bom dia, ministro. Meu nome é Bruna Veríssimo. Eu sou da Turma Agora de 2020. E eu acredito que uma das tensões que o senhor vislumbra é aquela entre a necessidade de resgatar os nossos valores, e as nossas tradições e de adaptar o aparelhamento de Estado às novas demandas da sociedade brasileira. E eu queria saber, na opinião do senhor, qual seria o papel do Tamaraty na harmonização dessa tensão, ou seja, na promoção dos nossos valores e na adaptação, necessária adaptação do Estado às demandas do Brasil em 2020. Muito obrigado, Bruna. Eu acho que, antes de mais nada, reconhecendo que esses valores existem e que nós somos parte desses valores, que o Tamaraty e desse povo que tem esses valores complexos, difíceis de definir, mas que nós somos parte. Porque, eu acho que é isso, do Tamaraty ser parte desse oceano nacional, e não como se nós fôssemos uma ilha. Isso é uma coisa, acho que, para mim, fundamental. que eu acho que era um pouco a tendência, diante da dificuldade justamente de interpretar o que são os valores e de promover esses valores, a ideia de, não, vamos ficar de fora e ficar dizendo assim, olha que interessante o povo brasileiro, olha como é que ele é. Somos parte disso. antes de tudo, essa ideia do Tamaraty aberto, o Tamaraty dentro do governo, também isso era outra coisa, como se o Tamaraty fosse uma espécie de... Nem o Banco Central ainda é totalmente independente, muito menos o Tamaraty, mas a ideia era que o Tamaraty era uma espécie de Banco Central independente. Chancelaria, não, o governo fala umas coisas aqui, mas eu vou fazer aí minhas posições de Estado, tradicionais, e o governo que se vire. Isso era a ideia anterior. Então, o Tamaraty faz parte do governo. A gente senta lá todo dia e tem que se coordenar e estar dentro desse processo. Ainda mais um governo que tem um projeto de transformação, um projeto de regeneração do país. Então, você sabe, eu tenho tentado colocar essa esfera dos valores como um dos eixos fundamentais. Procurei dividir, tenho que procurar dividir, racionalizar um pouco tudo isso em quatro eixos e eixos dos valores, que é o mais difuso, o mais difícil de administrar, como um dos eixos fundamentais. Então, mas isso é um desafio enorme, um desafio que vai ser de vocês, de todos nós, não é só o nosso, aqui, digamos, eu, secretário-geral, secretários, é um trabalho de todos nós, de estar atentos a isso, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão querendo. eu digo, é difícil, porque a imprensa não é uma fonte para saber o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão pensando. É preciso tentar absorver isso, absorver e traduzir isso em ações concretas. mas é uma questão de escuta, de escuta permanente. Por isso eu também falei aqui outro dia na turma que estava tomando posse, como é importante que vocês não entrem aqui deixando de ser o que vocês são lá fora, cada um de nós. Eu sei, eu passei por isso, a experiência de entrar para a diplomacia, entrar no Itamaraty, é algo muito denso, muito pesado e bacana, mas é pesado na vida de cada um. e a gente, agora eu sou diplomata, não, assim, está bem, você é diplomata, mas você continua sendo você, a gente continua sendo a gente. A tendência é essa, porque é outra maneira de fugir de tensões, fugir de contradições. Quer dizer, não, agora eu sou isso aqui. Não, eu acho que vocês, o pessoal, não quero falar jovem porque parece que não sou, mas enfim, os mais jovens. Tem um papel fundamental nisso, absolutamente fundamental, o que é muito, assim que todos nós queremos isso, que haja um fluxo maior, isso é uma coisa que eu sempre quis desde que a gente assumiu e é difícil também de fazer, que haja um fluxo grande, maior, mais profundo de ideias aqui dentro, sem preocupação tanto com qual é a posição, qual é a percepção. Posso estar completamente equivocado muitas vezes em coisas que eu falo, mas tudo eu faço por convicção, mas essa coisa de interpretar o povo, de traduzir os valores brasileiros em ação internacional, isso é complicado e exige essa atenção permanente. Bom dia, ministro. Meu nome é Bernardo, eu sou da turma de 2019 também. Eu queria agradecer a sua aula magna, em que o senhor destacou a tensão que surge do conflito aparente entre princípios constitucionais, do artigo 4º. E eu queria perguntar sobre uma outra tensão, que também surge no que o senhor falou, sobre, de um lado, a democracia, a soberania do povo, em que o poder emana, até metafisicamente, do povo, e, de outro lado, a estruturação da nossa democracia liberal baseada na rigidez constitucional. Então, eu queria perguntar se, na sua visão, a gente pode considerar que os princípios constitucionais consagrados no artigo 4º das relações internacionais podem ser considerados posições de Estado, pelas quais a gente teria que realmente se guiar, e, no limite, se a gente interpretar que o povo hoje, ou em qualquer período de tempo constitucional, estiver, em sua maioria, desejando, aspirando, algo que não está inscrito na Constituição, a quem a gente deveria ouvir? O povo, que talvez não queira mais prevalência de direitos humanos, soberania, independência nacional, ou cooperação entre os povos, ou o constituinte de 88, que se manifestou há mais de 20 anos? Obrigado. Mais de 30 anos. Isso. Interessante. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Não, é, tem várias coisas aqui, tem várias coisas. Bom, a questão dos princípios como oposições de Estado, eu acho que é uma maneira de ver, é uma maneira de ver, eles representam uma certa rigidez, eles são um parâmetro, mas acho que eles não são necessariamente as posições, acho que os princípios são justamente um balizamento e um desafio para fazer as posições. uma discussão, assim, em teoria literária, é o papel das antigas regras, sobretudo em poesia, e a gente vê, por exemplo, a poesia clássica grega e latina, durante muito tempo considerada superior a tudo que se fez depois, sujeita a regras muito estritas, a poesia francesa do século XVI, do século XVII, também regras muito estritas, não podia ter hiato, coisas desse tipo, enfim. Então, depois houve toda uma coisa de liberdade, verso livre, etc. Por que eu digo isso? Porque muita gente sustenta que a imposição de regras, ela estimula a criatividade. Então, nesse caso, eu diria que a necessidade de você se balizar em um conjunto pequeno de princípios, ele deve ser visto não como uma limitação, mas como um desafio à criatividade diplomática, no caso. Pode dizer que não existe criatividade diplomática, mas acho que existe e tem que existir. Como é que é a partir daí? Você tem que estar ao verso, tem que ter dez sílabas, tem que ter rimar e tal, não pode ter hiato, então é isso. Então, vamos... Enquanto que, às vezes, a liberdade a gente colocaria num magma que não seria tão propenso. Então, mais uma vez, a questão da contradição e conviver com a contradição, conviver com a tensão. Então, o balizamento por princípios é necessário para manter essa tensão criativa. Se a gente pudesse fazer qualquer coisa, não teria esse desafio da criatividade. Isso em tudo, e acho que se aplica nesse caso específico. E, talvez, extrapolando, talvez toda a Constituição, não quero teorizar demais aqui, mas uma Constituição é necessária para isso, para permitir, digamos, a atuação livre e criativa da sociedade dentro dessa tensão dialética, de alguma maneira. se você tivesse uma Constituição que muda a cada momento, isso talvez não fosse... Isso não geraria essa necessidade de um repensar, de uma... É a necessidade de se adaptar, da sociedade se adaptar em cada momento à sua Constituição, que gera esse... Às vezes, que gera o dinamismo e permite. É claro que, num caso limite, você pode imaginar uma reforma constitucional, um plebiscito, como os países às vezes fazem, como o Chile está fazendo, que modifique tudo por causa de uma vontade específica. Mas essa vontade, no dia seguinte, ela já vai estar antiquada. Então, já vai precisar fazer uma nova Constituição. Isso, quando morei nos Estados Unidos, que é um país que tem essa... Que vive muito a questão da Constituição, no debate político, a cada dia, justamente porque é uma Constituição antiga, pouco modificada. Então, muita gente fala, por exemplo, a questão do colégio eleitoral, que é praticamente o único grande elemento da Constituição americana que a nossa Constituição republicana não pegou. colégio eleitoral, uma coisa antiquada, uma coisa que foi criada por aquelas elites ali do final do século XVIII para garantir... Está bem. Mas, e não quero defender ou não, mas é porque eu acho que é um exemplo muito claro, porque é uma Constituição que é talvez uma das mais antigas e tão influente sobre a nossa. Então, a ideia de que cada geração vai reescrever a Constituição, porque são coisas que são antiquadas ou não, mas acho que esse ser antiquado é que muitas vezes não joga para frente, como a ideia de independência nacional que está na nossa Constituição, que é uma ideia antiquada, de certa forma, como eu falei no começo, como a ideia de poder que emana do povo. Isso está. Hoje ninguém escreveria isso se fosse fazer a Constituição hoje com as nossas ideias de hoje. Existe porque na Constituição anterior já se falava que o poder emana do povo, não sei de quando vem essa expressão, mas isso é uma sobrevivência. Hoje, se fosse fazer uma Constituição politicamente correta, não iam falar de poder que emana do povo, iam falar... Bem, mas... Então, claro que isso é um debate muito vivo hoje no Brasil. Toda a questão entre Executivo e Congresso, todo esse impulso popular de mudança, de transformação nacional, que às vezes sente que determinadas atuações são contra essa... Mas acho que mesmo que esse impulso não se queixa das regras existentes, no caso da Constituição, se queixa da aplicação dessas regras, mas não das regras em si. Então, é um impulso muito vivo que a gente está tendo hoje no Brasil. E as pessoas estão realmente lendo justamente a Constituição, falando, ah, vem cá, onde é que diz isso, onde é que diz aquilo? Claro que é uma Constituição muito longa, portanto, cria ainda mais complexidade. E eu acho que o nosso governo é muito isso, é um esforço de... uma transformação nacional muito profunda, muito grande, sem absolutamente nenhuma, zero contestação do nosso quadro constitucional, de viver inteiramente dentro do nosso quadro constitucional. Isso às vezes, ah, ameaça para a democracia, de jeito nenhum, de jeito nenhum, não existe nenhum elemento do nosso governo que questione qualquer regra ou elemento constitucional. Absolutamente. Então, é isso, acho que é tentar fazer, dar sentido dentro das regras existentes, nessa ideia de uma... de que a criatividade vem, inclusive, justamente do respeito às regras. Acho que é um pouco isso. Obrigado. Eu acho que a sua aula foi... Eu me sentei aqui como uma aluna, e queria agradecer ao senhor, o senhor que já teve aqui esse tempo longo, que deu para os nossos... os outros alunos, essa aula magnífica. O senhor chegou nesse ponto, achei interessantíssimo essa redução que o senhor fez ao chegar à máquina do oráculo, e até me lembrei que existe uma empresa americana exatamente desta área que se chama Oracle. Então, realmente, levou a uma... a compreendermos tudo o que o senhor colocou, e eu acho que o seu tempo, que, obviamente, é muito mais importante do que qualquer um de nós que estamos aqui, já nos deu uma enorme parte do seu tempo de hoje. Então, em nome de todos os alunos, de todos os colegas, de todos que estamos aqui, e, como aluna, repito, eu queria agradecer muito a sua presença e dizer que, obviamente, a casa toda é do senhor, mas essa daqui é sua quando o senhor desejar vir nos dar mais uma dessas suas apresentações que só engrandecem a todos nós. Muito obrigada. Fico muito feliz com as suas palavras, realmente me tocam muito, muito obrigado. Obrigado a todos também. Queria dizer que guardem as perguntas que tiveram na próxima oportunidade, que eu espero seja em breve de vir aqui, poder continuar. E obrigado por destacar esse ponto aí. Acho que é isso. Se pudesse resumir assim, acho que o povo brasileiro tem que ser o oráculo da nossa política externa. Basicamente é isso. Muito obrigado, embaixador. Obrigado a todos.